E aí, as duas caras muito para trás, mas vai abaixo do telemóvel filho! Não, 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 caralho! E aí, as pessoas estão tentando olhar, maluco! Não, não. Por que isto? Não faz mesmo assim, não faz isso Mas agora eu já vou no caralho Não faz mesmo Vamos lá. 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 Vamos lá.